Sexta-feira de novo ela se troca, liga pra você e chora Mas liga pro Kali na mesma hora, oi cinco VIP ela implora Encostou com as quatro mais da hora, oi só vagabunda gostosa Que acha gostoso senta na piroca, oi toda vez que o Kali toca Ela senta gostoso na piroca, oi toda vez que o Kali toca Ela senta gostoso na piroca, oi toda vez que o Kali toca Ela senta gostoso na piroca, oi toda vez que o Kali toca Ela senta gostoso na piroca, oi toda vez que o Kali toca Quando o Gbeats cria, a concorrência passa mal Mas tá tipo como? Tipo Vava Dog Dog mal Sexta-feira de novo ela se troca, liga pra você e chora Mas liga pro Kali na mesma hora, oi cinco VIP ela implora Encostou com as quatro mais da hora, oi só vagabunda gostosa Que acha gostoso senta na piroca, oi toda vez que o Kali toca Ela senta gostoso na piroca, oi toda vez que o Kali toca Ela senta gostoso na piroca, oi toda vez que o Kali toca Ela senta gostoso na piroca, oi toda vez que o Kali toca Ela senta gostoso na piroca, oi toda vez que o Kali toca Ela senta gostoso na piroca, oi toda vez que o Kali toca